E por falar em Teoflotone, 17 trabalhadores foram resgatados em condição de trabalho análogo à escravidão durante a operação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual com o apoio da PM em uma fazenda de corte de eucaliptos e produção de carvão no distrito de Mucurizinho. Eles estavam trabalhando há cerca de cinco meses e vieram no norte, do norte de Minas e do sul da Bahia. A operação também foi realizada em Setubinha, no Vale do Jequitionha. A propriedade conta com 70 fornos para a produção de carvão e os trabalhadores faziam atividade de corte dos eucaliptos, operando máquinas e trabalhando nos fornos. Foram constatadas ausência de regularização trabalhista, não estavam sendo recorridos FGTS e contribuições. Apesar disso, os trabalhadores estavam recebendo mensalmente o que foi combinado com valores acima de um salário mínimo, cerca de R$ 1.320. Uma audiência na Procuradoria do Trabalho em Teoflotone foi realizada para o pagamento de multas e indenizações. Atenção da Procuradoria do Trabalho em Teoflotone foi realizada em Teoflotone. E a Procuradoria foi realizada para oello mais novo, cerca de 5 meses e 2 meses e 20 meses e 6 meses. Aqui no botão das construções.